Enxugue esse rosto e venha aqui fora contigo Vamos conversar pra te alegrar em a terra da luz Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de uma noite antes de dormir Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes vou sem pra você Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te ver Enxugue esse rosto E aí E aí E aí E aí E aí